A tentativa de assassinato aconteceu na tarde do último dia 24, quando o gerente da caixa Henrique de Lucena Martins, Lima, teve o carro alvejado com seis tiros na saída do expediente. Dois atiradores que estavam em uma moto cuja placa era clonada efetuaram os disparos. Henrique Martins recebeu um tiro no braço na altura do cotovelo. Ele está internado em um hospital particular, onde passou por operação. Segundo o delegado Josimar Brito, do primeiro distrito policial, que hoje conversou por telefone com a família da vítima, Henrique deve receber alta no próximo sábado. Quando ele sair do hospital, será imediatamente convocado para depor, depoimento este que vai nortear as investigações. A polícia trabalha com a hipótese de morte por encomenda e não descarta a possibilidade dos pistoleiros tentarem novamente matar o gerente da caixa. A família da vítima e outros funcionários do banco, por enquanto, evitam falar com a imprensa.